A história se repete. Primeiro ele se irrita por qualquer motivo. Passa a vigiar sua vida, seus passos. Então a raiva explode. Ele xinga, grita, bate. Você já perdeu a conta de quantas vezes. Depois se arrepende. Você acredita. E a história se repete. A violência te prende. A denúncia te liberta. Se você é uma vítima, denuncie seu abressor. Governo do Estado. Trabalhando pelo Paraná que a gente quer. Governo do Estado.